Olá, boa tarde! Eu sou a Renata Farnari, formadora do método Luiz e Rei aqui no Brasil e hoje eu tô aqui pra gente falar sobre os sinais que o universo nos envia. A Luiz e Rei dizia que todas as respostas para as perguntas que nós desejaríamos fazer já estão dentro de nós e nós só precisamos desacelerar pra acessá-las. E que existe uma grande consciência que criou todo esse universo que está sempre nos apoiando no nosso processo de evolução. Então, o exercício que eu recomendo muito para os meus alunos para ajudar a entrar em contato com esse fluxo é tirar alguns minutos por dia para fechar os olhos, trazer a atenção plena para o momento presente, prestando atenção no caminho que o ar faz para entrar e sair do nosso corpo. Então, procurar relaxar o corpo e prestando atenção se existe algum músculo tensionado e pedindo gentilmente para que esse músculo relaxe. É muito importante não brigar contra os pensamentos que surgirem. Apenas observe e deixe eles passarem por você. Quando você se sentir relaxado, faça uma pergunta para a qual você queira uma resposta. Então, você pode pedir sinais para uma decisão que você precisa tomar ou fazer uma pergunta sobre por que um problema em específico está acontecendo na sua vida, quais são as lições que você tem para aprender com ele. Então, depois você faz mais algumas respirações de novo, trazendo a atenção para o ar entrando e saindo de dentro do seu corpo. E depois você vai viver normalmente a sua vida atento às coincidências que chamamos de sincronicidades, sabendo que as respostas sempre vêm, mesmo que no começo elas possam demorar um pouquinho. E elas vêm através de uma palavra que você ouve ou que você lê em um texto, um pensamento que surge numa forma de inspiração, uma lembrança, uma recordação que aparentemente te ocorre do nada. Ver números iguais no relógio é algo que as pessoas relatam com muita frequência e também é uma forma de sincronicidade. Quando você vê números iguais, identifique aquilo que você estava falando ou pensando naquele exato momento, porque pode ser um sinal de que você precisa prestar atenção naquilo. Não deixe a sua mente racional duvidar quando elas acontecerem. Eu espero que essa reflexão possa te ajudar a prestar mais atenção nos muitos sinais que o universo tem para você, porque o universo está sempre aí para te apoiar. Até a próxima!